O que você quer comigo, pai? Meu filho, eu preciso de um enorme favor teu. Tu vais até achar muito estranho o que eu vou te pedir, mas não tenho outra alternativa. Trata-se de ajudar a nossa querida Pandorinha. Ah, e o que é que a Pandora precisa? Meu filho, é claro que ela não dá o braço a torcer, não fosse ela filha da mãe dela. Mas eu sei, ela está sofrendo, está sofrendo muito com a ausência do Rodrigo. Ah, paizão, paizão, não. Não mesmo, esse cara sequestrou a minha mãe. Se tu acabar com o Augusto, você acha que eu vou ajudar ele? Quando tu tiveres mais idade, tu vais compreender que um homem pode enlouquecer temporaneamente por amor. Acontece, não é o fim do mundo. Tá, tá, mas agora eu não entendo e não vou soltar ele. E tu vais deixar que ele fique lá preso, amarrado, humilhado daquele jeito? E se fosse eu que estivesse lá, tu deixarias que eu fosse humilhado, amarrado, não irias fazer nada? É claro que tu farias. Tu não permitirias que teu pai fosse humilhado e subjulgado. Sofrerias como Pandorinha deve estar sofrendo. Meu filho, tu sabes que eu não morro de amores pelo Rodrigo. Tu o sabes. Meu único receio é que Pandorinha, num afã de querer salvar o pai dela, comenta uma loucura. Ela me desobedece, acabe entrando naquela pensão e vire cinzas. Uma menininha adorável como ela, tão generosa. Capaz de dar o próprio sangue para te salvar. Seria uma lástima, não achas? Vai, pega lá. Que isso? Uma grande coisa, qualquer cachorro faz isso. É, Renato, esse não valeu, não. Vocês viram o Andrazinho? Ele saiu do carro, mas lançou um bilhete para você. Então. Obrigado. Lucinha, meu amor. Desculpa, mas não dá para ficar aqui sem fazer nada. Não se preocupe comigo. Eu estou indo amar a Moura e salvar minha mãe e meu pai. Caralho. Tá maluco, cara? Pô, não olha por onde anda, não. Hoje? Eu te ordeno, Mostro Verde. Mostra-me meu pai imediatamente. Mas, pequena Pandora, sua mãe não ia provar. Ai, 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 ai. São cenas desapropriadas para menores de 118 anos. O tio Bobó me quebra se mostrar o... O coitado do Rodrigo naquele estado lastimável para uma vampirinha tão linda como você. Maldição! Mostra-me meu pai. Bom, vejamos, você prefere que eu vá na pensão e seja destruída pela bênção que o padre deu? Não, não, é por Drácula. Não, é osso e obedeço. O que me tirou daqui? Eu preciso sair daqui. Por favor. O que foi? O que foi, garoto vampiro? Você veio se vingar de mim também? Agora que eu tô sem o anel do poder, é isso? Não, Rodrigo. Apesar de que você bem mereci. O que você vai fazer comigo, então? Não dá pra deixar você apodrecendo aí. Mas é pela Pandora que eu acho que eu vou te libertar. Tu não te arrependerás, Augusto. Entrega-te a mim. E tudo o que desejares será teu. Me obedece, Augusto. Aplausos Uma Uma Música Uma Música Legenda por Sônia Ruberti